Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Medina falando, mais um vídeo tutorial para o nosso canal Missão Live, mais um vídeo tutorial relacionado ao Rolirics, fiz um vídeo aqui mostrando gatilhos do Rolirics para o OBS e hoje vai ser um vídeo falando sobre gatilhos do Rolirics para o Vmix, me pediram isso, seria possível, porque o OBS usa o Websoft para essa comunicação, o que será que o Vmix utiliza? Então nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode estar utilizando o Rolirics, ativando gatilhos, enviando comandos para o Vmix, ok? Mas antes disso eu peço a sua inscrição no canal, a maioria das pessoas, 95% das pessoas assistem aqui, consomem os conteúdos, os vídeos do canal, mas não se inscreve, então é muito importante a sua inscrição, não custa nada para você, ajuda muito o canal, esse conteúdo chegar para mais pessoas, deixa o seu like também, é assim o YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e vai indicar isso para outras pessoas, tem botão de membros aí, caso você queira colaborar com esse canal, é muito bem-vindo, ou somente nesse vídeo tem um botão também aí de valeu, né? Você pode contribuir com esse vídeo também, como demais links abaixo, nossos cursos de transmissão para a internet do Zero Avançado, será relançado aqui em 2022 esse curso novamente, atualizado, né? Então será um curso ainda melhor do que já é, ok? Para quem é aluno tem desconto, tá? Temos o curso de videoconferência para transmissão ao vivo, é um curso excelente para você que trabalha com transmissão, e dê mais links abaixo aí, fique à vontade para entrar em contato, tá certo? Se precisar de uma consultoria, um suporte, eu também faço esse trabalho, tudo bem? Então sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial. Então levando em consideração que você tem o Vmix instalado aí no seu computador, obviamente, né? E eu vou fazer agora algumas configurações para que possamos ter essa comunicação entre o Rolirics e o Vmix, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em cima na parte superior, ou no direito, e clicar em configurações. Diferente do OBS que utiliza o WebSockets, né? A questão de comunicação ali, abrir a porta e tal, o Vmix trabalha com o controlador web, tá? Então ele faz essa comunicação através do HTTP, tá? Não é utilizando uma porta API ali, como o WebSockets faz no OBS, tá? Então você vai vir aqui nessa parte com o controlador web, vai habilitar, tá? Você habilita aqui, e você coloca uma porta. Você pode escolher qualquer porta, tá? Eu recomendo que sejam portas altas, acima de 80, 80, 80, 90 e tal, para não ter conflito. Vai que você tem algum programa que utiliza a porta 80, uma Apache, enfim, qualquer programa de web service ativo aí no seu computador, pode, né, causar conflito. E tenha certeza também que não seja a porta que você usa no Rolirux lá para enviar as suas letras, tá? Então você tem essa configuração também para você ficar atento. Então eu escolhi essa porta aqui, não estou utilizando ela em outro serviço, né, no meu computador. Se você quiser colocar o usuário e senha, você coloca, tá? Fica à vontade. Por quê? Porque isso aqui controla o Vmix. Então qualquer pessoa pode pegar isso aqui na sua rede, né, e fazer o controle, ó, dessas funções aqui, ó. Você pode permitir acesso para isso aqui, tá? Então se você deixar tudo habilitado, é tudo isso que você vai conseguir controlar através desse endereço aqui, tá? Você pode abrir o seu navegador, tem vídeos no canal ensinando a utilizar essa ferramenta aqui, tá? E aí você pode estar lendo aqui e habilitar o que você quiser, beleza? Mas no nosso caso, a gente vai só habilitar, vai escolher uma porta e vai copiar esse endereço aqui, tá? Então é muito importante. Então vem aqui, dá um Ctrl C, né, copia e dá OK. Agora a gente vai lá para o Rolivix. Mas antes da gente ir para o Rolivix, eu já quero colocar aqui no Vmix as cenas, né, as fontes, os inputs, no caso do Vmix, que eu quero que ele manipule, né, que o Rolivix manipule. Então eu quero que ele, ao abrir um cronômetro, por exemplo, lá no início, de 5 minutos, por exemplo, ele também faça esse corte aqui para essa cena no Vmix, né? Da mesma forma que a gente fez no OBS, eu quero fazer aqui também. E assim que ele encerrar esse programa lá no Vmix, ele também corte aqui para a cena, enfim, de abertura, da câmera e tal. Então eu vou fazer esse processo aqui no Vmix também. Então eu vou adicionar aqui o vídeo, tá? Então eu vou arrastar para cá o vídeo, não vou ensinar como é que faz isso no Vmix, você já usa o Vmix, você já sabe. Então aqui no Vmix, o que eu fiz? Eu adicionei um input de color bar, então para a gente ter, enfim, uma diferenciação entre o que eu quero ali, para a gente, enfim, entender exatamente o que ele está fazendo. Então eu quero que ele, assim que eu abrir o vídeo lá no Rolirux, ele abra o vídeo aqui, né? Do cronômetro, repodrecer qualquer coisa. Assim que eu encerrar lá da Stop, ele vai abrir aqui o input de câmera principal, né? Então ele vai fazer esse processo, tá? Mas eu já estou no ao vivo aqui com essa color bar, por quê? Porque eu quero que ele manipule sem que eu interfira em nada aqui, só para você ver de fato como que funciona, tá? Então feito isso, agora eu vou lá no Rolirux e faço a questão da configuração. Então aqui no Rolirux, né? Eu já tenho meu vídeo aqui de cronômetro, eu vou aqui em ferramentas, eu vou em diversos e eu vou em gatilhos, tá? Aqui eu vou criar os gatilhos, né? Que eu quero que ele faça e também vou criar aqui, enfim, um receptor, que no caso é o Vmix, tá? Então eu venho aqui em adicionar, eu vou aqui em ação, escolho exibir, né? Então eu quero que assim que ele exibir o vídeo, ele tenha uma ação, eu vou aqui em item, no caso vídeo, né? Poderia ser letra, imagem, qualquer coisa, tá? Então escolha aqui o vídeo que eu tenho aqui na minha lista. Quem é o receptor? É o Vmix, eu não tenho ele ainda. Então você vai criar ele somente uma vez. Assim que você criar ele, nas outras vezes você só seleciona, tá? Então eu crio ele, vou aqui no botão criar, coloco o nome que eu quero, tá? É o URL, ok? O URL é o endereço IP com a porta, o tipo é Vmix Web Service, ok? E aqui eu deixo executar sempre, e tudo certo, beleza? Feito isso, não precisa clicar em mais nada, basta fechar aqui, e aí eu escolho ele na minha lista, ok? Aí o que eu quero que ele faça? Quais são os parâmetros? Eu vou em alterar entrada, tá? Seleciono o input que eu já adicionei, então no caso aqui é o vídeo 5 minutos, e como que ele vai entrar? Ele vai entrar com fade, vai entrar com cut, aí você escolhe, tá? Vou deixar o fade aqui, porque ele faz aquele processo mais leve, né? Não faz aquele corte seco, ok? Então ele vai fazer isso, assim que eu exibir o vídeo de 5 minutos, o receptor Vmix, ele vai alterar a entrada para o vídeo de 5 minutos, que já está adicionado lá, modo fade, ok? Aí eu vou adicionar outra, ao encerrar, quem que eu vou encerrar? Ao encerrar o vídeo, né? Vou lá, seleciono o vídeo, para quem? Para o Vmix, agora não preciso criar mais, já está criado, eu vou aqui em alterar a entrada, tá? Vou aqui, no caso, o input está como color, né? Mas no caso seria aquela câmera principal, né? A gente não mudou o nome, e para fade também. Então aqui já está feito, tá? Então assim que eu realizar esses processos, essas ações aqui, ele já vai enviar esse comando lá para o Vmix. Então eu vou colocar lado a lado, a gente vai testar para ver se de fato é bom se comunicar. Então aqui no Vmix eu já deixei na color bar, tanto na prévia como no PGM, só por questões didáticas, para vocês verem que não estou manipulando as cenas, tá? Agora eu vou lá no Rolirux e faço o processo, né? Assim que eu abrir o vídeo, ele vai ser, enfim, obrigado, né? A abrir o vídeo também no Vmix, e depois que eu encerrar esse vídeo, ele vai ser obrigado a ir para a câmera principal, que no caso aqui é o input color. Então eu vou dar dois cliques aqui, para abrir o vídeo, não vai abrir na sua tela, obviamente, aqui inteiro que eu tirei essa exibição, né? para não atrapalhar o vídeo, e aí a gente consegue ver se de fato funcionou. Automaticamente já abriu o vídeo lá no Vmix, né? Cortou automaticamente, e assim que eu encerrar o vídeo aqui no Rolirux, né? Ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que parar o vídeo lá no... Tive que dar uma pausa aqui no vídeo, porque o carro do ovo estava passando aqui na rua, tocando Régio da Nese ainda. Então, como eu estava falando, assim que eu parar o vídeo agora no Rolirux, ele vai ter que alterar a cena, né? Trocar o input ali para a câmera principal, né? A gente está simulando ali como fosse uma câmera, enfim. Aí você escolhe para onde que ele vai estar mandando, tá certo? Então eu vou aqui no Stop, assim que eu dar um Stop, ele tem que trocar. E automaticamente ele já enviou o comando ali para o Vmix, ok? Então, é dessa forma que você configura os gatilhos do Rolirux, trabalhando, né? Vinculando juntamente com o seu Vmix. Tá certo, pessoal? Espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de curtir esse vídeo. E também, enfim, se quiser ser membro, apoiar esse vídeo. E tem os links abaixo aí, não só nossos cursos, né? De transmissão e videoconferência para transmissão, como também e-mail, grupos, enfim. Você pode também estar entrando em contato com algum suporte personalizado para a sua igreja, para a sua empresa. Fico totalmente à disposição. Tudo bem? Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.